E aí, cambada! Eu sou Gustavo Domingues, também conhecido como Regrifo, e hoje eu tô aqui pra dar uma dica rapidinho, de quadrinho também. Eu li e achei muito legal Juiz Dredd nas Garras do Juiz Morte, do John Wagner, Brian Bollard e Fraser Arvin. Isso aqui é uma compilação das histórias de Juiz Dredd. Pra quem não conhece Juiz Dredd, ele é um personagem que surgiu na 2000 AD, que é uma revista do Reino Unido, e ele foi criado pelo próprio John Wagner. Ele é um personagem que vive num mundo pós-apocalíptico, meio distopiano. O Juiz Dredd, ele é... ele foi feito originalmente por sua representação um pouco fascista, na verdade. Ele é um policial que pode julgar as pessoas imediatamente no ato, então se ele pega alguém fazendo um crime, ele é, como ele mesmo diz, ele seria a polícia, o juiz, os jurados e o executor. Então ele executa a sentença no momento. Isso sendo um juiz nas ruas de Mega City One. Mega City One, ele é uma megalópole que existe nos Estados Unidos e é conhecida como, provavelmente, a última cidade do mundo. Mas na verdade, na história do Juiz Dredd, eles acabam encontrando outras cidades. Mas Mega City One, ele... tudo em volta dela foi devastado por armas nucleares, mas Mega City One ainda existe. Essas histórias aqui, elas compilam os revéses, as lutas do Juiz Dredd contra o Juiz Morte, que no original é o Juiz Death, né? Tem uma relação aí, o Juiz Dredd e o Juiz Death. O Juiz Morte, ele é uma entidade extraplanar, ele vem de um plano alternativo, onde a vida foi considerada crime. Que no caso, eles chegaram à conclusão de que todos os criminosos estão vivos e os mortos não cometem crime. Então, a vida se tornou um crime. Então, os juízes daquela dimensão decidem matar todo mundo, exterminar todo mundo. E o líder deles é o Juiz Morte. O Juiz Morte é um dos vilões mais icônicos do Dredd, junto, talvez, com o Rico, que é o clone irmão do Dredd. O Juiz Morte, ele vem para a dimensão do Dredd e começa a fazer o seu plano da mesma forma que na dimensão dele. Começa a matar todo mundo, porque julga todo mundo culpado de estar vivo. E aí, tem as histórias do Juiz Dredd enfrentando o Morte. O problema do Morte é que ele é um ser quase imortal. No início, eles descobrem que só as balas explosivas funcionam nele. Mas depois, eles descobrem algumas outras fraquezas. Uma das principais armas contra o Juiz Morte, é descoberto logo, é a Anderson. A Juiz Anderson, ela é uma personagem recorrente, parceira do Dredd. E ela é uma personagem com poderes paranormais. Ela tem poderes psíquicos. Ela consegue afetar o Juiz Morte com seus poderes. Na verdade, essa compilação, ela segue um longo período de tempo. Tem várias histórias do Morte, eu sei que não tem todas, mas tem a maioria aí, as mais importantes. Inclusive, eu achei muito interessante que até no meio delas, vem uma história que é uma história interativa. É como se fosse isso. Já jogou aqueles livros-jogos, que é uma espécie de RPG pra uma pessoa só? Que ele vai falando assim, se você quer fazer tal coisa, vá pra página tal. Se você quer fazer outra coisa, vá pra página tal. É o mesmo esquema, só que em quadros. É um quadrinho interativo. Que ele fala, ah, se você quer fazer alguma coisa, vá pro quadrinho 62. Se você quer fazer outra coisa, vá pro quadrinho 14. E assim por diante. Você vai descobrindo a história ao longo. Que é, na verdade, o Juiz Dredge enfrentando o Juiz Morte. É bem interessante, é uma coisa bem divertida e diferente pra vir no meio de uma história em quadrinhos. Essa aqui foi lançada pela Mythos. O Juiz Morte. A Mythos tem lançado os encadernados do Juiz Dredge. Qualidade excelente, capa dura excepcional. Qualidade do miolo muito boa. A Mythos raramente decepciona. Até pelo preço dos encadernados, né? Todo mundo considera um preço bem salgado. É por causa da qualidade. Não tem jeito. Se quer qualidade, você vai ter um preço alto. O que eu posso falar? Eu adoro o Juiz Dredge. Essa história é legal. Personagem icônico, vilão sensacional. Eu recomendo pra fãs de quadrinhos, pra fãs de Juiz Dredge, com certeza. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavio. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavio.